Então, vocês que tá em casa aí, afasta tudo, afasta o sofá, afasta o rec aí, que vai começar a sacanagem, só aquecimentozinho de leve pra vocês, ó. Vamo começar, vem, vem, que ele pica, vamo começar do jeito certo, afasta tudo, vamo quebrar tudo daquele jeitão, vem, 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 vamo nisso, ó, fica de 4 agora, ó, vai, vamo só, 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 vamo só Até pra varar, até pra varar... Piquezim da tropa do Jus... Vamos começar a sacanagem daquele jeitão então... Piquezim da... Vem que vem vem... Piquezim da tropa do Jus... A novinha senta a pampa... Olha a jogada que ela tem... Vem vem vem, vem... Vamos começar aquele pique a... Piquezim da tropa do Jus... É o brabo da putaria... Vem vem vem... A novinha senta a pampa... Olha a jogada que ela tem... Joga tudo mulher de quatro... Uma ponteira a vida, é... A pegada que ela tem... Vem mulher... Vai não dói... Vai, vai... Piquezim da tropa do Jus.... Piquezim da tropa do Jus... Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem me dá um vapo 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 Vai pra dar a mão no chão Sessalizaram Sessalizaram Avisa nessa porra do Romão tá intimando Vem cá, vem cá vem cá Vem cá, vem cá Vapo 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 V advoco Vapo 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 Acabei me empolgando Vou falar pra vocês aqui o que eu faço mais ou menos, tá ligado? Tipo, vou botar aqui uma parada mais fácil Que é o beat rolando Que a gente do Rio costuma muito fazer O beat rolando e a gente chama muito de percussão, tá ligado? A gente chama lá no Rio como percussão Essa parada de falar no microfone No caso, tipo A gente gosta muito com o beat rolando E a gente falando no fundo, tá ligado? Tipo aqui, tá ligado? A gente bota o beat aqui Aí tipo, quando a gente for falar E a gente for subir esse coisa aqui É na hora que o beat tá batendo ali, tá ligado? Tipo aqui, ó Aqui, ó, tá ligado? Sempre sobe na parte Pra ficar certinho que a gente fala ali no ritmo da música, tá ligado? Sempre vai subir aqui, ó Tá ligado? Tipo, aí a gente vai sempre mandando aquela percussão E sobe aqui assim, tá ligado? Vem Vem, 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 vem Vamo nessa, vamo nessa Deixa eu testar, quero ver seu limite Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Aí, tipo, na forma que a gente vai caixar uma música pra outra, é sempre o sync ligado, sincronizado uma música na outra. E, tipo, aqui vai bater certinho, tá ligado? Sempre a gente vai caixar certinho. Tipo, a gente não faz uma virada muito suja, tá ligado? Tipo, o bagulho já fica sincronizado e vai certinho, se liga. É mais ou menos assim, tá ligado? A gente do Rio é mais ou menos assim, a parada básica. Assim, tipo, sobe certinho no tempo certinho pra ficar no ritmo da música. E é isso. E é isso, tá ligado? É assim que a gente toca lá no Rio.